Bom, a gente começa falando que tem atleta de Rio das Ostras que vai representar a cidade e a região no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu. A competição, que é considerada uma das mais importantes no cenário esportivo da modalidade, acontece logo em janeiro. 24 vai começar intenso para João Pedro. Na segunda semana de janeiro, o jovem atleta de Jiu-Jitsu tem um dos maiores desafios da carreira. Disputar o Campeonato Europeu. A competição acontece em Paris, na França. Para chegar até o Campeonato Europeu, foram muitos anos de treino e dedicação. João Pedro luta Jiu-Jitsu desde os 18 anos. Eu busquei o Jiu-Jitsu como uma forma de aliviar o estresse e retirar um pouco da ansiedade. Quando veio a pandemia, eu parei de lutar pela pandemia mesmo. E aí eu voltei no final dela porque eu estava sofrendo com muita ansiedade. Eu voltei da pandemia, lutei um ano apenas como hobby e voltei a competir um ano depois. Depois desse um ano, eu estou competindo até hoje e graças a Deus vem galgando cada vez mais campeonatos. Ao longo da trajetória, muitas conquistas. Nas mais de 20 lutas disputadas, foi pódio em todas elas, a maioria com medalhas de ouro. O lutador ostenta o título de bicampeão sul-americano. Além disso, o jovem de 17 anos está entre os cinco melhores do mundo no ranking da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, na categoria Juvenil 2, pesadíssimo. O campeonato europeu é considerado um dos mais importantes do cenário esportivo internacional. É a partir dele que JP pode garantir vaga para o Mundial da Confederação na Califórnia. E a participação vem com um gostinho especial. O faixa azul vai estrear na categoria adulto. Experiência em disputas nacionais e internacionais não faltam. Determinação e talento também não. É a primeira vez que eu vou sair do país para poder competir. E segundo, que é uma das etapas da IBJF, que é o órgão máximo do Jiu-Jitsu, mais importantes que tem. Então, para mim, estar tendo proporcionado essa possibilidade de dar competimento entre os melhores do mundo, para mim, não tem custo. Com o nível de dificuldade mais elevado, não teve jeito. Os treinos tiveram que acompanhar essa intensidade. João passa de 4 a 5 horas por dia no tatame e no boxe de crossfit, para elevar a performance e se manter um atleta de alto rendimento. Embora a gente trabalhe psicológico, mas ele tem aquela força de vontade pessoal. Então, ele está sempre buscando, está sempre se esforçando nos treinos. Eu peço para fazer um movimento. Enquanto, muitas vezes, muitas pessoas falam, ah, já fiz, já estou cansado e tal. E não, ele vai fazendo até igual a máquina. Uma trajetória que tem inspirado outros alunos e até atletas. Vi o desenvolvimento do JP e dos outros alunos aqui. E com ele competindo, participando de competições, me fez tomar a iniciativa de começar a treinar também. Onde hoje a gente treina junto. E assim, é um exemplo, um espelho de aluno, de companheiro de treino. E de educação dentro da arte marcial, dentro do jiu-jitsu, que a gente pratica todos os dias. Toda sorte do mundo para você, João Pedro. Já tem aquele ditado, né? Você se lembra? Palavras convencem e gestos, né? E exemplos arrastam multidões. Olha, esse aí é o exemplo aí do JP, que segue firme nas artes marciais. Que tem a obteção aí, de realmente, de grandes conquistas nessa temporada de 2024. O João Pedro, que vem treinando, né? Tem se dedicado bastante a essa modalidade, as artes marciais. Principalmente aqui da nossa região. Que possa trazer aí esse resultado, mais do que positivo, aqui para a cidade. Para toda a nossa região, para todos que acompanham a nossa programação aqui na Record.